A TV Globo apresentou na sessão da tarde o emocionante filme Os 33, que narra a angustiante história de sobrevivência dos mineiros chilenos soterrados em 2010. Este acidente, ocorrido na mina de San José, em Capiapó, Chile, capturou a atenção mundial quando uma rocha desmoronou e bloqueou a saída de 33 mineiros a 720 metros de profundidade. O filme, lançado em 2015, conta com a atuação de Antônio Banderas e Rodrigo Santoro, e explora os desafios e a força de espírito dos mineiros e equipes de resgate durante os 69 dias de confinamento. O esforço hercúleo para salvá-los envolveu a escavação de um novo túnel e o uso de uma cápsula de resgate especial. Os 33 proporcionam uma visão detalhada e emocionante sobre este marcante episódio, evidenciando a resiliência humana em circunstâncias extremas e a união diante do perigo. Uma história de esperança e coragem que permanece uma lembrança impressionante da capacidade humana de superar adversidades.